Vocês riem de mim por eu ser diferente, e eu rio de vocês por serem todos iguais, sou diferente, sou mais FC James. Música Música Musical Stranger, no comando total, é FC James. Música Musical Estúdio, com FC James. Com FC James. A sequência que conquistou a galera. Quistou a galera. Quistou a galera. Quistou a galera. Música Música CD Musical Estúdio Reggae, volume 6.